Já estamos de volta com a Arena aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5. Já está no ar o novo programa de sócio do CSA. A coletiva de imprensa aconteceu ontem no Mutange. Chegou a hora do Azulino fazer parte da vida do CSA. O novo programa de sócio foi lançado e com muitas novidades interessantes. Planos atrativos e a chance de aumentar o poder financeiro do clube. A gente chega hoje para 2017 com uma novidade de novos seis planos. Três planos que vai dar desconto na compra de ingresso e três planos voltados à torcedora do Azulino, à torcedora do CSA. E olha que o público feminino não foi esquecido. A gente notou no ano de 2016 que a torcida feminina cresceu muito no estádio. E isso não estava refletindo no nosso programa de sócio torcedor, que a gente tem como ver essa situação. Quem é o público masculino ou quem é o feminino? Então, por fazer esse estudo, a gente viu que podia fazer uma jogada de marketing para atrair mais números de sócios torcedores, jogando o plano mais em conta para a torcedora Azulina. Já que a maioria vai ao estádio junto com seus maridos ou com o namorado, até mesmo com seus pais. São atrativos que devem realmente chamar a atenção dos azulinos. Hoje a gente conta com as promoções, que é realizada basicamente todos os meses. A gente já está pretendendo lançar a promoção para poder levar o torcedor para os jogos da Copa do Nordeste, que vai ser aqui no Nordeste, com tudo pago. E também fazendo sorteios de premiação de dinheiro, que a gente, em novembro de 2016, sorteou R$ 10 mil em prêmios. E a gente pretende, esse ano, dependendo do número de sócios torcedores ativos, sortear um carro e até mesmo duas motos. São muitos planos e a meta é chegar até 5 mil sócios. Quem quiser saber mais detalhes e ficar sócio do CSA, acessa www.sociodomaior.com.br Hoje, a gente pode ver aí clubes grandes como o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, a demanda de números de sócios torcedores que deu praticamente no fim do ano, eles praticamente dobraram esse número de sócios torcedores e refletiu dentro do gramado como time campeão. Então, a gente hoje no CSA tem o sócio torcedor como o maior patrocinador do clube e pretende fazer isso ainda mais, podendo trazer mais recursos, mais contratações e melhorias também no CT. É uma realidade, né? O programa de sócio, não só do CSA, como do CRB, que também vai lançar uma nova modalidade na próxima semana, é o novo atrativo dos clubes para crescimento financeiro. A maioria dos grandes clubes do Brasil já estão tendo uma receita muito grande só com o trabalho do sócio. Lembrando que o CSA joga amanhã, 8 da noite, quarta-feira, 8 da noite, contra a equipe do Confiança, o segundo amistoso da pré-temporada. Os ingressos custam R$ 30,00 às cadeiras e R$ 15,00 às arquibancadas. Com detalhe, é que o sócio não paga nada. A torcida reclamou, a direção do CSA colocou um valor simbólico para o sócio, mas ontem a presidência do CSA, através do presidente Rafael Tenório, decretou que o sócio não paga nada para assistir a CSA e Confiança amanhã, 8 da noite, no Estádio Rei Pelé. É a grande chance da torcida do CSA se reencontrar com o time. Vai ser uma grande festa no Estádio Rei Pelé. Você que não é sócio, corre, meu amigo. Vai lá no site e tem várias modalidades, vários planos para a mulher, valores baixos, valores altos. Dependendo da sua condição financeira, você se associa ao CSA, que vai ter um calendário cheio em 2017. Olha, não deu para Marloni, não deu para Marta, mas sim para Cristiano Ronaldo. Pois é, o português levou o prêmio de melhor do mundo pela quarta vez. O momento mais esperado da premiação teve o anúncio do presidente da FIFA, Gianni Infantino. O melhor jogador do mundo em 2016, fala português. Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, agradeceu pela premiação e lembrou o ano em que conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes, além do inédito título da Eurocopa com a seleção de Portugal. O melhor técnico do ano foi Claudio Ranieri, o italiano que ganhou o campeonato inglês com o Leicester, a maior zebra dos últimos anos. Ele recebeu o troféu das mãos do argentino Maradona. Os brasileiros concorriam em duas categorias, mas não levaram em nenhuma delas. Só tivemos um representante na premiação porque a FIFA fez uma homenagem especial a Falcão, um dos maiores nomes da história do futebol de salão. Ele levou o prêmio por sua carreira nos gramados e no futebol de salão, onde se consagrou. O prêmio Puskas, de gol mais bonito do ano, foi para Morte Faís Subre, por esse golaço aí, pelo campeonato da Malásia. Marloni, do Corinthians, concorria nessa categoria, pelo gol que marcou contra o Cobresal na Copa Libertadores. Mas ele se divertiu na viagem a Zurique, bateu uma bolinha com Maradona numa partida que reuniu estrelas do futebol e divulgou uma foto ao lado do craque argentino antes da festa. A brasileira Marta também era esperança de prêmio para o Brasil, mas entre as mulheres, a escolhida foi Carly Lloyd, dos Estados Unidos. Se serve de consolo, dois brasileiros foram eleitos para a seleção da FIFA, os laterais Marcelo, do Real Madrid, e Daniel Alves, da Juventus, da Itália. Aí, a seleção do mundo com Daniel Alves e Marcelo. Olha, ontem foi o prêmio de melhor do mundo, hoje teve reunião da FIFA e eles conseguiram. A partir de 2026, a Copa do Mundo vai ter 48 seleções. Vamos aqui ao LED para mostrar ao nosso torcedor como vai ficar mais ou menos o chaveamento. Serão 16 grupos de três seleções cada um. Classificam-se dois, aí acontece o emparelhamento até a final com 32 equipes. 16, 4 ou 2 que vai dar na final da Copa do Mundo. Lembrando que a FIFA já anunciou que não vai haver um aumento em relação às datas. Serão ainda 32 datas, um mês mais ou menos de realização de Copa do Mundo. E também o caminho para que um time chegue até a final da Copa vai ser de sete jogos. Não trazendo assim um aumento de jogos para as seleções. Ontem foi uma discussão muito grande. Várias equipes de esporte de vários canais falando de prós e contras do que seria uma Copa do Mundo. Com 48 seleções, realmente vai ficar uma Copa do Mundo inchada. A qualidade vai baixar porque viram seleções que não tem tanta tradição no futebol. E assim, alguns jogos não tão interessantes. Mas a FIFA tem uma visão maior, tem uma visão de ter mais lucro, com mais visibilidade com a Copa do Mundo. Então, a partir de 2026, lembrando, 2018, ano que vem, Copa do Mundo na Rússia. 2022, Copa do Mundo no Catar, ainda com 32 seleções. A partir de 2026, como não temos sede ainda, teremos uma Copa do Mundo com 48 seleções. E aí a definição da sede só vai acontecer no ano de 2020. Fim de mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Temos um novo encontro amanhã, às duas da tarde, coladinho com o Jornal do Dia. A todos um grande abraço. A gente se encontra amanhã, hein? Um abraço. Tchau. Arena, oferecimento. Alum e Aço Vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.